Queridos amigos em Cristo, hoje vou convidá-los a conhecer alguns fatos interessantes sobre o Vaticano como país e outras curiosidades que acontecem nesse território. O Vaticano é uma cidade-estado criada a partir do Tratado de Latrão. É o menor país do mundo e está localizado dentro de Roma. É um território de soberania da Igreja Católica na autoridade da Santa Sé, não sendo admitido a intervenção do governo da Itália dentro das fronteiras do Vaticano. O Vaticano é o local sagrado da cristandade e lugar de peregrinação, um dos mais visitados do mundo. Embora a língua oficial do Vaticano seja o italiano, o latim é a língua oficial do rito romano da Igreja Católica. O latim é uma língua rigorosa, o que ajuda a manter a coesão naquilo que se pretende transmitir. O latim é uma língua internacional, não pertence a um país ou local e, como já não é uma língua viva, também é imutável, sendo considerado a chave de um imenso tesouro de sabedoria e conhecimento. O latim é necessário para o estudo das fontes de disciplinas eclesiásticas, como teologia, a liturgia, a patrística e o direito canônico. O latim foi a principal língua litúrgica até o concílio Vaticano II, nos anos de 1960. O Vaticano é o único país a ser designado em sua totalidade como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O título foi concedido em 1984. O território desse minúsculo estado abriga uma quantidade enorme de obras de artes excepcionais. Em seu centro se ergue a grande basílica, edificada sobre a tumba do apóstolo São Pedro, sendo uma das maiores construções sagradas do mundo para os católicos. A basílica é ornamentada com ouro, colunas de mármore, pinturas de anjos, estátuas icônicas, isto é, que reproduz com exatidão, com trabalhos criados por artistas da Renascença italiana como Bramante, Rafael, Maderno e Michelangelo. Este esculpiu a estátua de mármore Pietà, exposta na basílica e ainda desenhou o enorme domo da igreja. A basílica é precedida por uma grande praça circular com colunatas duplas e rodeada de palácios e jardins, construída por Gian Lorenzo Bernini, um excepcional escultor e arquiteto italiano. Foram necessários mais de 100 anos para concluir as obras, o que aconteceu em 18 de novembro de 1626. O Museu do Vaticano conta com cerca de 70 mil peças, uma das maiores coleções de arte do mundo. Apesar disso, apenas 20 mil são expostas ao público. Nenhuma cidadania é permanente na cidade do Vaticano. A cidadania do Vaticano é concedida pela Secretaria de Estado apenas para quem vai trabalhar a serviço da Santa Sé. Uma vez terminada a nomeação, a cidadania é destituída. Para o Papa, a regra indica que a única cidadania deve ser a da Santa Sé, entidade soberana e independente, uma jurisdição eclesiástica da Igreja Católica em Roma. Aqui temos dois exemplos. O Papa Bento XVI abdicou de sua cidadania alemã. Já o Papa Francisco manteve a cidadania argentina. Os Guardas Suíços O Papa é protegido por Guardas Suíços. Eles foram contratados pela primeira vez, em 1506, pelo Papa Júlio II, que, como vamos ver a seguir, precisava de proteção pessoal contra quaisquer inimigos seus ou da Igreja. O Papa Júlio II, descendente da família Médici, comandou exércitos, fato proibido para um Papa, anexando as regiões de Parma, Ferrara e Módena, aumentando os territórios para os estados pontifícios. Ele vem de indulgências aos cristãos para financiar a construção da nova Basílica de São Pedro. Os 135 soldados suíços são responsáveis pela proteção do Papa. Eles são facilmente reconhecíveis em seus uniformes coloridos e listrados. Não é qualquer um que pode se juntar à Guarda Suíça. É preciso ser homem entre 19 e 30 anos de idade e com 1,72m de altura. É preciso também ser cristão e ter completado o treinamento militar básico. Os guardas podem se casar após conquistarem uma permissão especial e chegarem a uma posição hierárquica no serviço militar. Esse é o único caminho para que uma mulher possa viver no Vaticano, como esposa de um guarda suíço. As crianças que nascem no território deixam de ter a cidadania assim que completam 18 anos ou quando os pais a perdem. Que bom partilhar essas informações com vocês. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus os proteja e ilumine com uma semana abençoada. E até a próxima!